Essa foi a visão de quem esteve na 44, região de comércio popular de Goiânia. Ruas e calçadas lotadas. Um movimento que sempre é grande aos fins de semana, perto do Natal, foi maior ainda. Quando é do 13º, né, que o povo compra mais, mas perto do Natal, mais opções também. Quem veio do interior e até de outros estados ficou assustado. Tá meio apavorado, sim. Eu não imaginava que estava tão cheio assim. Por causa da pandemia, né, a gente achava que estaria bem menos. A confusão começa antes mesmo de chegar até aqui. É pouco espaço para dividir entre as pessoas e os veículos. Quem veio de carro fazer as compras nessa véspera de Natal teve que ter muita paciência. O cara tá bem cheio, principalmente hoje, sábado, né, aí tá difícil. Houve aglomeração também em outras regiões do Brasil. No Rio de Janeiro, uma multidão se espremeu para participar da inauguração de uma loja. Em Taguatinga, no Distrito Federal, um shopping foi interditado pela Vigilância Sanitária por não estar cumprindo as normas de segurança, como o distanciamento e uso de máscaras. O estabelecimento ficou 30 minutos fechado e só reabriu depois de esvaziado.